Em Amor Perfeito, Marcelino mora com sete freis de diferentes irmandades. Uma configuração de família diferente, que foge do nosso conceito tradicional de família, mas que cumpre totalmente o papel de uma família. E ele apronta, viu? Marcelino! Menino! Então a gente vai mergulhar nesse universo lúdico desse personagem, nesse universo infantil. É uma novela muito colorida, muito alegre. E o título é muito claro. O folhetim, ambientado entre os anos 30 e 40, tem como tema central o amor, em todas as suas formas. Não só o amor romântico, mas o amor fraterno, o amor pela humanidade, o amor pela natureza, o amor pelos animais. A gente se colocou o desafio de fazer uma novela de época com a cabeça de 2023. E é impossível que a gente faça hoje uma novela de época sem falar das questões que são pertinentes para o nosso tempo. Orlando Gouveia. Maria Elisa Rubião. Ela é uma mulher muito potente, ela é muito espontânea, ela é divertida, ela é apaixonada. Camila Queiroz interpreta a universitária Maria Elisa, Marê, que se apaixona pelo médico Orlando. Também muito sonhador, mas não é aquele homem que só sonha, é aquele homem que vai atrás do seu sonho e realiza. Só que na ficção tem sempre um vilão que chega para atrapalhar um amor perfeito. Nesse caso, é a madrasta da Marê. Lá vem ela. Ó, é ela. A madrasta. Gilda. Olha, eu vou ficar o quê? No meio dos dois. Ah, eu vou enxergar. Aqui, bem assim, enxerida no assunto. Mariana Chimene está adorando ser malvada. Não seria elegante atrasarmos. Gilda ama alguém? Ela mesma. Pronto. Gilda arma e Marê vai presa por um crime que ela não cometeu, matar o próprio pai. A Marê saindo da jogada, ela vira a única herdeira do Leonel, que é pai de Marê, interpretado pelo nosso querido Paulo Gorgulho. Separa o casal de um amor perfeito e, no momento em que ela está grávida, ainda separa a mãe do filho. Aí é demais. É muita crueldade para um rostinho bonito desse. Anos se passam e o médico Orlando, que tinha ido para o Canadá fazer residência em ortopedia, volta e descobre que Marê não só ficou presa, mas teve um filho dele. É a nossa trama central. É a história de uma criança que busca esse amor perfeito. Adivinha quem é a criança? Viu como eu sei tocar direitinho, vovô Tomé? Quis até a cortina do céu abrir. Eu digo que o Levi é a nossa grande estrela de amor perfeito, porque, primeiro que ele é a unanimidade e o público de casa vai sentir isso na primeira cena. Eu prometo que vou parar de fazer arte, pelo menos por um bom tempo, tá? Eu me emociono muito com ele. Eu, quando era uma criança, eu não tinha nenhuma referência de criança na TV fazendo novela. Eu queria muito. Como protagonista? Como protagonista. Imagina, era impensável. Eu olho nos olhos dele e falo, nossa, que bacana, né? A gente está conseguindo, a gente está aqui. Porque eu fui uma criança, realmente, que desejei estar nesse lugar que eu estou ocupando hoje e eu sei como é a trajetória. Posso te pedir um favor? Eu queria que você fosse meu guia lá na cidade cenográfica de amor perfeito. Topa? Topo. Você me leva lá? Levo. Me mostra tudo? Tudo. Show. Aqui. Ih, gente, o que é isso aqui? Eu acho que é uma farmácia. Você nunca tinha estado numa cidade cenográfica. Você nunca tinha feito uma novela. Isso é tudo muito novo pra você, né? Muito novo. E aí, o que você espera que vai acontecer a partir de amanhã quando a novela for ao ar e todo mundo te conhecer? Olha, eu não sei direito porque vai começar a ligar amigas da minha mãe, vai soltar fogos, artifício. Tá muito gostoso. Gostoso demais. Mas parece que é um sonho. Toda hora eu fico me beliscando. Será que é um sonho? Será que é um sonho? Deixa eu posso beliscar. É sonho ou é verdade? É verdade, é claro.